Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car É meus queridos, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais um vídeo de miniatura, não esqueça de deixar aquele like, eu tenho essa mania galera, se eu não dou like no começo, eu esqueço, depois eu não dou like no fim, pode esquecer. Então se você é igual eu, já deixa o seu like já para não esquecer, faça aquele comentário aí depois, nos ajude. Hoje fizemos um vídeo, nós fomos convidados pela Ford, foi num drive-in que chama, acho que é isso, que é um cinema a bordo do carro, território, meu foi muito legal. Então se vocês puderem estar assistindo, comentando, ajude aí, porque a Ford fez o convite para nós, nós estivemos lá, então dá aquela força, assiste o vídeo aí. Eu sei que vocês gostam mais de miniatura do que carro, mas o foco do nosso canal é miniaturas e carros, então a gente traz carro também, mostra carro, meu foi bem legal, assiste lá, dá essa força aí, nos ajude. Galera, saiu o sorteio lá no Instagram, muito legal, eu nem tenho mais ela aqui, Luan, se você assistir esse vídeo, nós já enviamos para você, Luan Rocha, parabéns do meu sorteio aí no Instagram, e por pouco ele não pega a live. Na hora que eu mandei o mensagem para ele, ele já estava online, eu tinha acabado de encerrar a live, mas eu creio que ele assistiu, a live ficou lá, tá galera, tá lá no Instagram, lá, em meio às fotos, quem quiser assistir a live, foi bem bacana, com participação do Ari e do Edu, mostrando as suas miniaturas, galera, foi bem legal, bem legal mesmo. Até o Kaique perguntou, qual vai ser a próxima, qual? Calma, Kaique, a gente faz umas outras, não se preocupe, vai ter mais, mas foi bem bacana, galera, a live, foi legal pra caramba. E parabéns, Luan Rocha aí, daqui a pouco tá na sua casa, eu, se bobear, vou postar esse vídeo na quinta-feira, quinta que vocês vão estar assistindo, hoje é quarta, acho que hoje é quarta, se não me engano, eu tô meio perdido, galera, mas eu acho que hoje é quarta, por causa do feriado, né? Não, aliás, desculpa, hoje é terça, né? Então, bom, vou estar postando esse vídeo entre quarta e quinta, não sei a data de vez, eu tô meio atrapalhado hoje, não olhei que dia que é hoje, mas provavelmente essa miniatura vai estar chegando, o Luan, ele é de São Carlos, olha que bacana, galera, e provavelmente vai estar chegando essa miniatura aí, eu acho que até no máximo quinta, sexta-feira, essa miniatura já tá na sua casa, Luan. A gente já embalou, já enviamos hoje, é, hoje é terça, galera, hoje é terça, né? Eu vou estar soltando esse vídeo na quarta, que a gente viu hoje, então hoje é terça, acorda, Leandro! E vai estar chegando aí na sua casa, eu acho, lá pra quinta-feira, no máximo sexta-feira, então eu creio que você vai ver, assistir esse vídeo aí, antes de chegar a sua miniatura. Aí o Luan falou que vai tirar umas fotos dele recebendo a miniatura, vai fazer um vídeo também, a gente posta aqui no canal também, ele mostrando o recebimento lá da miniatura, tá bom, Luan? Capricha aí no vídeo que a gente mostra aqui no canal, essa bela miniatura, 1x64, da Hot Wheels, embala! É, ele ganhou, galera, parabéns aí, sortudo, né, meu, sortudo! Um monte de gente na live lá, tudo torcendo pra ganhar ali, e eu confesso que até eu, porque é legal ver a reação da pessoa, né? Mas o Luan, que tava sossegado lá na casa dele, tava nem pensando em live, ganhou aí, ó, tá vendo? Se deu bem! Ele escreveu lá, comentou que ele ia ganhar, e ó, ganhou, se deu bem! Tá bom, galera, acho que é isso aí, fica com esse vídeo dessa miniatura muito bacana, espero que vocês gostem, e bora lá pro vídeo, eu acho que não tô esquecendo mais nada, é isso aí! Quem puder, dá essa força lá pro canal, né, assiste o vídeo do nosso evento que nós fomos lá no cinema, a bordo do Ford, novo Ford Territory! Tem uns que tão até confundindo aí, galera, esse Ford Territory, eu só vou dar essa explicação bem rápida, tá? Segura aí, já vamos mostrar o vídeo! Ele não é substituto da X-Port, tá? Eu até perguntei isso quando eu fui fazer a revisão da minha X-Port, eu achei que era o substituto da X-Port, não é, a X-Port vai continuar vendendo, talvez em um novo modelo aí da X-Port, mas ele é um modelo que ficou intermediário aí, entre o Edge, quem conhece o Edge, que é o Topo, né, é um dos carros mais luxuosos da Ford, e ele ficou intermediário ali pra competir com Compass, competir com o CRV, CRV, é, CRV, né, os carros mais luxuosos, assim, medianos, né, é Silvês, né, pra competir também com a Tiguan, então é um carro com um valor um pouquinho alto aí, mas ele tá, o preço dele tá abaixo da Tiguan e da... e da... e da CRV, né, mas tá ali pra competir com eles, eu acho que o Compass, top de linha, talvez esteja o mesmo preço ou um pouquinho mais barato que ele, eu não sei, tá, galera, tô chutando aqui por alto, mas tá ali os dois, entendeu, o Território e o Compass, mas a X-Port continua fabricando, talvez mude o modelo, não parou, tá, galera, então a X-Port, ela é com um SUV pequeno, esse é um SUV médio, e o Edge, né, que o pessoal fala no show da Ford, é o SUV grande, tá bom, galera, fica com o vídeo aí, abraço, e até o próximo vídeo, acompanha o vídeo aí, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí É isso aí, galera, hoje estamos em meados de 90, quem lembra dos anos 90? Estamos aí com duas carangas dos anos 90, um da Volkswagen e o outro da Ford, mas Leandro, porque você trouxe esses dois, porque vocês vão reparar que eles são muito parecidos, e a frente deles são idênticas, porque era a época, para quem não conhece aí, da Auto Latina, Leandro que é Auto Latina, foi a época que se juntou a Volkswagen e a Ford, é isso mesmo, 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 então eles compartilhavam peças, motores, né, plataformas de carros, tanto que eu vou dar um exemplo aqui, que eu até falei num vídeo mostrando as revistas dos carros antigos, o Santana e o Versalys, o Santana Volkswagen e o Versalys da Ford usavam a mesma plataforma, galera, E assim como o Polo, Apolo, aliás, né, eu tô com mania de chamar de Polo agora, assim como o Apolo e o Verona, a mesma plataforma, galera, idênticos, né, acho que só o farolzinho aqui do Verona, que era um pouquinho mais gordinho, era uma diferença, né, e era da cor, assim, do Escort, aqui é a lanterna, e esse aqui era fumê, como nós não temos o mesmo Verona, né, pra comparar um com o outro, eu trouxe aí o Escort, e olha que tá aqui, ó, que legal, na caixinha, Escortes R3 de 1990, e olha a coincidência, Volkswagen, Apolo, GLS, 1990, os dois são da mesmo ano, e da mesma época, da mesma década, né, porém, galera, o Polo, ele tem uma diferencinha aí, porque, Por, é, apesar de ter ele no Brasil, né, se nós formos olhar aqui, ó, pode ver que tá tudo escrito, ó, tá vendo, ó, não é nem em português, ó, então ele tinha 105 cavalos, né, então deve ter alguns detalhes diferentes, por quê? Porque essa coleção não é 100% baseada da do Brasil, tá, e sim, claro, é a coleção da Volkswagen, mas ela não é baseada nos carros brasileiros, tá, e sim, focada na Volkswagen, Então, pode haver algumas advergências aí, igual aqui, diz que o Polo foi fabricado de 1990 a 1992, tá, e a potência dele era 105 cavalos, não sei se no Brasil era a mesma coisa, ou esse carro só veio pro Brasil, se ele só veio pro Brasil, então tá correta a informação aqui de 105 cavalos, tá, galera, se vocês souberem, né, enchem aí nos comentários, Se quiserem pesquisar e falar aí, eu deixo essa brecha, tá, galera, de propósito, pra vocês tá comentando aí, e ter um entretenimento no vídeo, tá, e esse daqui, ó, Escortes R3, você vê, ó, a cavalaria dele era mais baixa, ó, 99 cavalos, bem mais baixa, né, Esse sim é baseado na coleção, né, dos carros do Brasil aí, do planeta de Agostini, né, mas mesmo assim ainda tem algumas diferenças, Divergências aí, que alguns inscritos já até comentou em outros vídeos, tá, então, não é 100% correto aí, é, em relação aos carros do Brasil, tá, Bora lá, ver essas miniaturas, principalmente do Polo, em detalhes, para vocês! Olha os detalhes, que bacana, galera, farolzinho de milha, Olha só, aqui a grade, ó, é um pouquinho diferente, que esse daqui lembra bastante o Verona, porque o Escortes R3, ele era irmão do Verona, Então, ó, a diferença das grades, né, Era a única diferença aí, era onde era demarcado o símbolo, A Volkswagen era no meio, e na Ford, era em cima do capô, E as grades, tá, galera, ó, pode ver que é a diferença aí, acho que dá para pegar bem aí, Entre um e o outro, né, E o Verona, na verdade, não tinha isso aqui, tá, Isso aqui é característico do Escortes R3, é que vinha os farol de milha, Que não colocaram nele, porque eu não sei onde era para ter, Mas olha, pode ver, capô, é tudo igual, galera, é tudo igual, era a mesma plataforma, né, praticamente o mesmo carro, Olha que bacana, Na do Brasil, galera, como nós vimos na revista, Eu não sei Se essa roda está certa, Mas era aquela BBS, Né, e aqui mostra essa roda, Não sei se a BBS só veio no modelo de 93, Mas eu não sei se Aqui no Brasil, o GLS, que era o topo de linha, Vem com essa roda, não me lembro, tá, Sabe os detalhinhos, galera, que bacana, Muito perfeito, né, Deixa eu tentar focar aqui, ó, Vamos combinar, Os caras vacilaram, né, Como eles escrevem Apolo, GLS, aqui, Da mesma cor do carro, Tinha que ser escrito em preto, né, Aí fica difícil de visualizar, Fica camuflado na cor do carro, Fica uma dica aí para o pessoal do planeta de Agostini, Aí, ó, Publicado isso aí, né, As coisas tudo pretas, Aqui devia estar escrito em preto, ó, Ou fizesse esse carro de uma outra cor, Sei lá, Um vinho, Já precisou um vinho desse aqui, né, Ou, sei lá, Um preto, Um vermelho, né, Uma outra cor aí, Para poder destacar o nome dele, Olha por dentro, galera, Que bacana, Deixa eu mudar o LED aqui, Para a gente ver melhor, Eu não vou conseguir mudar o LED, Mas olha, Isso aqui era igualzinho do Verona, Era o mesmo alto-falante, galera, Que vinha no Verona, Quem teve Verona vai lembrar disso aí, É o mesmo, ó, Era assim o alto-falante do Verona, Bem bacana que essa interna é clara, né, Entre o visorzinho, Olha o tanque de combustível que barato, Olha aqui, ó, Tá vendo, galera, ó, Não podia ser assim na parte traseira, ó, Vocês estão vendo, ó, GLS, ó, Meu, Que vacilo do fabricante, Olha o simbolozinho aqui da Volkswagen, Vocês conseguem enxergar, Bacana na roda, Tá vendo, ó, Tinha que ser aqui, ó, Escrito do mesmo jeito, Em preto, Com, né, Talvez uns relevos prateados, Igual aqui, ó, Tinha que ter escrito, Tinha que ter escrevido aqui, ó, Né, Apolo, Apolo, GLS, Que fica praticamente invisível, Você não consegue ver que tem um nome ali, E isso porque tá na câmera com alto-zoom aqui, Imagina, É, Áudio nu, Você não enxerga, Você só vê um leve rabisco de longe, Mas é uma miniatura muito bem feita, tá, Galera, Muito bem feita mesmo, Aí, ó, Deixa eu tirar esse zoom aqui, Ó, Volkswagen, Apolo, Miniatura 1.43, Olha que legal esse pedacinho cromado que eles fizeram, Bem bacana, né, Bem bacana mesmo, Eu gostei pra caramba, Isso aqui é pra ferrar a vida do cara, Vocês viram isso aqui, ó, Olha como é que é, Pra você conseguir abrir a miniatura, Tem que ter uma chave específica, Que não é qualquer uma chave que você vai conseguir mexer na miniatura, não, Eita, Nós, Lascou, hein, E olha o escortão, O escortão, Acho que até tem ele no canal, Não precisa nem, Mas, ó, Tá vendo, Que diferença, ó, Escrito em preto aqui, ó, Né, ó, Meu, Vacilo mesmo aí, Da fabricação, Da miniatura, Essas rodas aqui, Eu achei muito cheguei, Né, Acaba, Tinha que ser uma mais escurinha, Não cromada, Desse jeito, Né, É um prata normal, E se fosse furadinha, Galera, Nossa, Essa é muito perfeita, Porque tem umas que eles fabricam assim, Né, Toda furadinha, Outras eles fazem de qualquer jeito, Não dá pra entender muito não, Sei lá, Podia ter caprichinho melhor aqui, Que nós que somos fãs de miniaturas, De carros, A gente gosta, né, Dos detalhes, Mas essa aqui é dos carros inesquecíveis do Brasil, Né, Uma coleção especialista em carros do Brasil, Né, Olha como que é aqui, Ó, Score XR3, Ó, Pode ver que é mais simples, Né, Galera, A da coleção específica, Ela vem melhor, Igual a da GM, Essa da Volkswagen, Mas tem umas miniaturas dessas assim, Mais antigas, Que, O, Planeta de Agostinho, Né, Os carros, Falando dos carros inesquecíveis do Brasil, Capricharam muito, Galera, Tem carros aí que, Teve muito capricho, Né, Teve outros que parece que foi feito mais ou menos, Não dá pra entender, Mas galera, O vídeo já tá longo, Né, É isso aí, Espero que vocês tenham gostado, Vamos colocar aqui, Ó, O macaquinho, O macaquinho aqui em frente, O veículo, Fazer um charme aqui, Né, Né, Estamos na oficina, Vem o polo pra cá, E é isso aí, Galera, Vou deixar bem próximo aqui, Pra vocês verem, Os detalhes aí, Das carangas, Meus queridos, Ficam com Deus, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, E até o próximo, Tchau, Tchau, Fui! Amor!